Ela é difícil de amar Minha razão pra chorar Meu sofrimento Ela é farro de mel Meu pedacinho de céu Meu pensamento Paixão que nunca vivi Amor que nunca esqueci E não morreu Ela chegou como o vento No final da noite Marcou minha vida Me pegou de açoite Deixou no meu corpo As marcas do amor Ela foi meu sonho lindo Foi especial Foi a fantasia De um caso real Foi a minha vida Que o vento levou E hoje quem chora sou eu Quem eu desejo sou eu Quem passa a noite acordada Sem sono sou eu A me ferida sou eu Marco a deriva Sou eu O homem que lhe deu a vida Sou eu Sou eu Hamilton O sonho lindo Foi o sonho lindo Foi a fantasia De um caso real Foi a minha vida Que o vento levou E hoje quem chora E hoje quem chora sou eu Quem a deseja sou eu Quem passa a noite acordada Sem sono sou eu Ave ferida Ave ferida sou eu Ave ferida sou eu Ave ferida sou eu Em admiração Que a minha vida sou eu Ave ferida sou eu Eu sou eu E hoje quem chora sou eu Eu sou eu Quem passa a noite acordar sem sono sou eu A ave ferida sou eu, barco a deriva sou eu O homem que lhe deu a vida sou eu, sou eu O homem que lhe deu a vida sou eu, sou eu Minha maior derrota foi gostar de você Tudo que você falava eu acreditava Você fez me apaixonar com suas doces palavras Ao me encontrar em teu corpo você me enganava Minha maior derrota foi gostar de você Tudo que você falava eu acreditava Você fez me apaixonar com suas doces palavras Ao me encontrar em teu corpo você me enganava Você vai encontrar alguém que faça o mesmo com você Vai querer voltar pra mim Tarde pra se arrepender Não vou te dizer que sim Não vou te dizer que não Porque quem falar mais alto É a voz do coração Amilton O oraba do arrocha Arrocha, arrocha Minha maior derrota foi gostar de você Tudo que você falava Tudo que você falava eu acreditava Você fez me apaixonar com suas doces palavras Ao me encontrar em teu corpo você me enganava Você vai encontrar em teu corpo você me enganava Você vai encontrar alguém que faça o mesmo com você Vai querer voltar pra mim Tarde pra se arrepender Não vou te dizer que sim Não vou te dizer que não Porque quem falar mais alto É a voz do coração Você vai encontrar alguém que faça o mesmo com você Vai querer voltar pra mim Tarde pra se arrepender Não vou te dizer que sim Não vou te dizer que não Porque quem falar mais alto É a voz do coração Darde pra se arrepender Não vou te trazer de Jesus Não vou te dizer que não Não vou te dizer que sim Não vou te dizer que também Tô cansado de te procurar Telefono, você nunca está Diz pra mim se ainda faz sentido Te desejar Tenho andado assim meio ocupado Será que você tem me evitado Diz pra mim se ainda faz sentido Te procurar Eu não quero ser inconsequente Mas preciso te ver frente a frente Eu preciso te falar, falar Na minha vida Sem você eu sou um desacerto Sem você eu não me reconheço Sem você eu sou um caso errado Sou complicado Sem você só chuva no deserto Sem você só solidão por perto Sem você eu não vou conseguir Levar a minha vida Vem, fala pra mim o que eu preciso ouvir Quero uma chance, eu não vou desistir Quero saber se ainda gosta de mim Vem, e faz de mim o seu caso mais sério Faz bem gostoso esse amor que venero Traz do seu corpo esse amor que mais quero Vem, fala pra mim o que eu preciso ouvir Quero uma chance, eu não vou desistir Quero saber se ainda gosta de mim Vem, e faz de mim o seu caso mais sério Faz bem gostoso esse amor que venero Traz do seu corpo esse amor que mais quero A Milton, o lorébado, a rocha, a rocha, a rocha Eu não quero ser inconsequente Mas preciso te ver frente a frente Eu preciso te falar, falar Da minha vida Sem você eu sou um desacerto Sem você eu não me reconheço Sem você eu sou um caso errado Sou complicado Sem você sou chuva no deserto Sem você sou solidão por perto Sem você eu não vou conseguir Levar a minha vida Vem, fala pra mim o que eu preciso ouvir Quero uma chance, eu não vou desistir Quero saber se ainda gosta de mim Vem, e faz de mim o seu caso mais sério Faz bem gostoso esse amor que venero Traz do seu corpo esse amor que mais quero Vem, fala pra mim o que eu preciso ouvir Vem, fala pra mim o que eu preciso ouvir Quero uma chance, eu não vou desistir Quero saber se ainda gosta de mim Vem, e faz de mim o seu caso mais sério Faz bem gostoso esse amor que venero Traz do seu corpo esse amor que mais quero Uh, 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 uh Que hoje eu vou beber Eu estou envergonhado, eu estou desesperado O que me aconteceu A mulher que eu mais amava, que tanto eu adorava Me traiu com outro alguém Hoje só resta a tristeza, essa dor dentro do peito Essa vontade de beber Hoje só resta a tristeza, essa dor dentro do peito Essa vontade de beber Ai, ai, meu Deus O que aconteceu comigo Teito dessa mulher Em troca me traiu com meu melhor amigo Ai, ai, meu Deus Tudo isso é um castigo Por dar tanta amor a ela Eu recebo em troca de presente um pá de chifre Hamilton, o orébado, a rocha, a rocha, a rocha Garçom, vê se compreende Vê se você entende A minha reciclação Sei que estou enchendo o saco Mas também tenho o direito De curtir minha paixão Pois há coisas nesse mundo Que a gente não se esquece Que a dor da traição Hoje eu bebo e confesso Quem é corno e prevalece É porque é forte uma paixão Hoje eu bebo e confesso Quem é corno e prevalece É porque é forte uma paixão Ai, ai, meu Deus O que aconteceu comigo Teito dessa mulher Em troca me traiu com meu melhor amigo Ai, ai, meu Deus Tudo isso é um castigo Por dar tanto amor a ela Eu recebo em troca de presente um pá de chifre Por dar tanto amor a ela Eu recebo em troca de presente um pá de chifre Em minha vida Tudo era alegria Até o dia Que eu te conheci Eu vi logo Que o amor aí surgia E com loucura Nesse amor eu me envolvi Você era Doce, nega e atraente Muito jovem Mas atrasia na mente O orgulho A traição e a maldade E foi embora Me deixando Me deixando na saudade Te pedi E implorei Até chorei Para que tu Ficasse comigo Mas você Me abandonou E foi embora Até agora Lamento esse castigo E em mim Tudo se modificou Eu fiz tudo Pra não ter que ir sofrer tanto Meu desejo Meu desejo De viver Você levou Em companhia Meu consolo Foi o pranto E agora Eu não vou voltar atrás Procurar Amar Quem não me quis Meu desejo É que você Tenha paz E que o amor Te faz Te faça Uma mulher Feliz Te pedi E implorei Até chorei Para que tu Ficasse comigo Mas você Me abandonou E foi embora Até agora Lamento esse castigo Te pedi E implorei Até chorei Para que tu Ficasse comigo Mas você Me abandonou E foi embora Até agora Lamento esse castigo Te pedi E implorei Até chorei Para que tu Ficasse comigo Mas você Me abandonou E foi embora Até agora Lamento esse castigo Lamento esse castigo Arrocha Arrocha Quero Te abraçar Apertar Eu te quero Apertar O teu corpo Eu te quero Te falar Desse amor E beijar Você Pela vida inteira Quero O teu corpo Pequeno Eu te quero Cada hora que passa Eu te espero De repente o que importa É que somos dois Dois apaixonados Somos dois Dois apaixonados Eu e você É maravilhoso Encontrar A felicidade A felicidade Que nós dois Achamos Um no outro Amelton O loreba do arrocha 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 Quero Dois apaixonados Eu e você É maravilhoso Encontrar A felicidade Que nós dois Achamos Um no outro Dois apaixonados Dois apaixonados Dois apaixonados Dois apaixonados Ote Depois de tudo que você me fez Eu tenho mais é que me convencer Que o nosso amor não tem mais jeito Vou tentar te esquecer Se algum dia algo bom surgiu Tenho certeza muito já morreu Eu não quero procurar culpados Pois agora eu sou mais eu Eu não vou ficar sozinho Só porque você se foi Vou seguir o meu caminho É melhor para nós dois Não vou chorar Eu quero ser feliz Não vou mais sofrer Meu coração me diz Hamilton Eu não vou ficar sozinho Só porque você se foi Vou seguir o meu caminho Vou seguir o meu caminho É melhor para nós dois Não vou chorar Eu quero ser feliz Não vou mais sofrer Meu coração me diz Eu não vou ficar sozinho Eu não vou ficar sozinho Eu não sou mais sozinho Eu não vou ficar sozinho Eu não vou ficar sozinho Não lhe peço sua viagem Vez em quando tem notícia de você Bebe tudo que quiser Só me deixa te dizer Minha vida tá partindo com você Não esqueça que eu te amo Por amor te deixo ir Se quiser voltar um dia Eu estarei aqui As lembranças dos momentos Que vivemos vou guardar Dessa vez não deixarei você levar Abilton, o orébado arrocha Arrocha, arrocha Quando alguém falar seu nome Em minha frente Não se importe Eu nem vivo Sem fingir Teus carinhos não são meus E por isso fico aqui Comentindo pra mim mesmo Te esqueci Não esqueça Que eu te amo Por amor te deixo ir Se quiser voltar um dia Eu estarei aqui As lembranças dos momentos Que vivemos Que vivemos vou guardar Dessa vez não deixarei você levar Não esqueça Não esqueça Não esqueça Que eu te amo Por amor te deixo ir Se quiser voltar um dia Eu estarei aqui Eu estarei aqui As lembranças dos momentos Que vivemos vou atrás Dessa vez não deixarei você levar Dessa vez não deixarei você levar E pra participar comigo Meu amigo Natando Arrocha Chega mais, arepa E prazer também que eu mil Eu vou participar do seu mais novo trabalho Vamo junto! Eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero outro dia pra te ver aqui Do jeito tão carente Sorriso transparente Te agarrando em mim A vida vai passando e tudo é tão igual O plano do meu rosto é feito temporal É um vinho que brilha Bom de cada dia Eu era tão feliz Você juro eu não sabia E nada mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela esperança Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu rosto é tão feliz O frio do meu rosto é tão feliz Eu venho que brilha Eu venho que brilha Eu venho que brilha Eu venho que brilha O bom de cada dia Eu venho que brilha O frio do meu rosto é tão feliz 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 Eu sei que você já não é mais a mesma Eu sinto que o amor entre nós terminou Você já não conta pra mim teus segredos E de noite já não faço mais teus desejos Fico falando com as paredes Na impressão que você possa escutar As palavras que eu falo com carinho Não dá pra explicar Porão tantos os momentos lindos Meu amor, por que não recomeçar? A você darei o infinito É só você voltar Hamilton, o oreba do arrocha Arrocha, arrocha Eu sei que você já não é mais a mesma Eu sinto que o amor entre nós terminou Você já não conta pra mim teus segredos E de noite já não faço mais teus desejos Fico falando com as paredes Fico falando com as paredes Na impressão que você possa escutar As palavras que eu falo com carinho Já não dá pra mim teus segredos Já não dá pra explicar Porão tantos os momentos lindos Meu amor, por que não recomeçar? A você darei o infinito É só você voltar Fico falando com as paredes Fico falando com as paredes Na impressão que você possa escutar As palavras que eu falo com carinho Já não dá pra mim teus segredos Porão tantos os momentos lindos Meu amor, por que não recomeçar? A você darei o infinito É só você voltar Chega o dia em que a gente Vão os fogos percebendo Somos máquinas humanas Estamos sempre correndo O motor logicamente É o nosso coração A estrada é o tempo O passado é contramão Vivo estacionado Na garagem Solidão Meu motor É tão sensível Não funciona Sem você Seu amor Meu combustível Venha me abastecer São teus olhos Que clareiam Minha estrada No escuro Se você Demora Eu juro Nessa estrada Eu vou me perder Por favor Venha me socorrer Meu motor É tão sensível Não funciona Sem você Seu amor Meu combustível Venha me abastecer São teus olhos Que clareiam Minha estrada No escuro Se você Demora Eu juro Nessa estrada Eu vou me perder Por favor Venha me socorrer Nessa estrada Eu vou me perder Por favor Venha me socorrer 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 Você é o mundo Que sonhei É a luz Que ilumina Minhas manhãs E os meus dias Tô feliz Agora com você Não há nada Imperfeito Entre nós São misturas concretas Pra amar Pra amar Você me leva à loucura Estou perdendo A razão Não faz assim Com um pobre coração Você mudou Minha vida Agora eu posso sonhar E bate outra vez Com esperança O meu coração Este mundo Está dentro de nós Nossas ideias Nossos sonhos E tenho razões Mil razões Pra te querer Como fogo Como rio Como uma semente Que brota São mistérios Do nosso amor E não tem fim E não tem fim Você me leva à loucura Estou perdendo A razão Não faz assim Com um pobre coração Você mudou Minha vida Agora eu posso sonhar E bate outra vez Com esperança O meu coração Você me leva à loucura Estou perdendo Estou perdendo A razão Não faz assim Com um pobre coração Você mudou Você mudou Minha vida Agora eu posso sonhar E bate outra vez Com esperança O meu coração Todo dia quando eu chego em casa Ela diz que eu não presto Ela diz que eu não presto E não valho nada E que só ando pelas ruas Com os meus amigos A me embriagar E quando é noite em nosso quarto Ela se recusa Não quer se entregar De novo eu volto pra rua E no mesmo bar Vou me embriagar Será que ela não sabe que eu gosto dela E toda a minha vida eu só vivi pra ela Mas não tenho coragem de dizer a ela Que tudo que eu faço é pensando nela Será que ela não sabe que eu gosto dela E toda a minha vida eu só vivi pra ela Mas não tenho coragem de dizer a ela Que tudo que eu faço é pensando nela E quando chega o fim de semana Diz que vai à praia Seu corpo queima E eu morrendo aqui aos poucos Morto de ciúmes De outro encontrar Porque ela se recusa Eu chego a pensar Tem outro em meu lugar De novo eu volto pra rua E no mesmo bar Vou me embriagar De novo eu volto pra rua E no mesmo bar Vou me embriagar Será que ela não sabe que eu gosto dela E toda a minha vida eu só vivi pra ela Mas não tenho coragem de dizer a ela Que tudo que eu faço é pensando nela Será que ela não sabe que eu gosto dela E toda a minha vida eu só vivi pra ela Mas não tenho coragem de dizer a ela Que tudo que eu faço é pensando nela 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 Que tudo que eu faço é pensando nela